Opa, e aí Go! Só lembrando que o canal está com uma parceria com a Ship Art, vou estar deixando aí na descrição o link do canal deles e o link de um vídeo. Eu quero que vocês vão nesse vídeo e comentem lá, vim pelo InSky e se inscrevam lá, beleza? Eu vou estar olhando todos os comentários. Só lembrando que essa minha série é baseada no anime Shingeki no Kyojin, tem cenas e lutas criadas por mim mesmo. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime. Bom vídeo. Eu acho que é. Eu acho a nossa única solução, senão eles vão pegar a gente. Se nós sair correndo eles vão pegar a gente mais fácil ainda. Vem por aqui, ó. Me casa, você não tem nenhuma lâmina? Não! Então onde que a gente vai tirar a lâmina? Por que você vai pegar uma lâmina comigo? Hã? Ela não entrou ainda pra tropa? Ah, mas eu sei lá. Tá, vem. Vem por aqui. A cidade tá toda arrebentada. Acho que essa aqui é a parte mais boa da cidade. Eu acho que é. Isso aqui tem um problema. Nós temos que passar pelo Titã. A gente vai ter que correr? Mas nós não vamos conseguir passar por ele. Nós vamos ter que pegar outro caminho. Então vem pra aqui. Não tem como passar ali, não. Vem. É impossível passar por ali. Vem pra cá, amigo. Ai, cara. Eu tô... Meu Deus. Eu tô com medo. Tô com medo. Eu tô com raiva. Eu tô com tudo nesse exato momento. A gente vai morrer. Não. A gente não vai morrer. A gente não vai morrer. Eu vou vingar minha mãe ainda. Vocês vão ver. E eu preciso proteger o Eren. Eu não posso morrer. Tá toda arrebentada. Por que esse exército não fez nada? São todos inúteis. Por que eles não pagam? Eles não pagam pra quê? Eles vêm pra ficar bêbados. Eles estão evacuando. Evacuando. Eles só servem só pra beber. Só pra ficar bêbado no meio de cidade. Não serve pra nada. Não dá pra passar por aqui. Tá trancado. Nós temos que continuar indo. Dá pra subir um pouco mais aqui. Dá pra subir por aqui. Mas nós temos que tomar cuidado. Pra não encontrar... Eu tenho muito sangue aqui. Nossa, tem um titã ali. Tem muito, tem muito. Outro sangue. Até tem que ter acontecido um massacre. Aqui é a igreja. Normalmente as pessoas sempre correm aqui pra capela achando que tá seguro. Ainda mais aqui dos loucos lá da muralha. É. Toma cuidado. Veneram a muralha. É. Toma cuidado. Passa devagar pra cá. Porque tem titã ali do outro lado. Nós temos que tomar muito cuidado aqui. Nossa, que nojo. O que é isso? Por culpa desse exército que não fez nada. Não sei se fosse mais prestável. Não tinha acontecido isso. Minha mãe talvez nem teria morrido. A polícia militar é uma merda. Literalmente. Vem. Mas foi culpa das tropas estacionárias. Toma cuidado. Eu sei que foi culpa das tropas. Mas foi estranho. Você viu o tamanho daquele titã? Ele quebrou a muralha. Com chute. Aquele lá eu acho que é o titã colossal. Que tanto falam. É, mas o que ele tá fazendo aqui na muralha maria? E por que aqui? É porque não tem como entrar pelas outras muralhas se não for pela maria. É, isso é verdade, mas... É estranho. Um titã que tem inteligência? Pra mim um titã não era... Eles... Era um burro. Eles não pensavam. Isso é irracional. Mas esse ele pensa. Eu também achava isso. Porque... Eu vi. Ele chutou. Ele chutou a muralha. Então ele sabia. Que ele podia quebrar. E fora que o tamanho dele... A muralha tem o que? 20 metros? 50 metros. 50 metros? 50. Não sei nem quantos metros tem. Ele era mais alto que a muralha. Sim, ele era mais alto que a muralha. Então se a muralha tem 50 metros, ele tinha 1,60. O rio, o rio, o mar. Eu não sei... É pra cá, né? Ela tá lá. Só que nós não podemos pular aqui, né? Não é pular que nós morre. Ou quebra a perna. Daí... É, morre. Literalmente. Porque daí o titã vai vir. Você vai estar com a perna quebrada. Não, nós temos que seguir por aqui. Sem inventar moda. Por aqui tem? Não sei, não sei. Será que não é melhor se entregar logo de uma vez? Ah, se entregar pro titã? Você é louco? Eu vou vingar minha mãe. Eu já falei. Você matou logo de uma vez? Vem logo! E eu tenho que proteger o Eren. Eu prometi que eu ia proteger o Eren. Então vem pra cá, Vim. Vem logo, Ermin. Rápido. A gente não vai te deixar comigo. Calma, Jenny. Calma, calma. Fica em silêncio. Tem um titã logo ali na frente. Será que nós vamos conseguir passar por ele? Vamos. Ele tá de costas. A gente... A gente... Tem um corpo ali. Tem um corpo ali. Ai, calma, calma. Ele tá olhando. Ele tá olhando. Ele tá virando. Espero que ele não ataque nós. Fique. Ai. Ai, vai, vai. Ele veio. Corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, agora já foi. Eu tô subindo. Tem que subir de novo. Vem. Vamos passar por dentro da casa. Essas casas estão todas destruídas. Cuidado. Vem. Vem, 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 vem. Será que vai estar mais seguro aqui? Deixa eu ver. Nenhum sinal de titã. Não tem sangue. É, não tem. Ué, que estranho. Tá. Vem. Eles evacuaram aqui primeiro. É, talvez. Tá, vamos continuar indo pra cá. Agora vai ter que dar uma volta muito maior pra poder chegar lá no barco. Espero que eles não esqueçam de nós aqui. Sim. Não ferrou. Não, eu acho que não. O capitão não ia permitir isso. Ah, não sei, né? Vai que um titã ataca lá. Ah, eles vão querer salvar aquele tanto de pessoa e deixar o resto morrer. Ai, cuidado, cuidado, o titã tá ali. E nós temos que passar por aqui. Oh, Deus. Vem, vem, vem. E se a gente for pelos becos da casa? Tem mais corpo ali. Mas cuidado também se essas casas entrar e tiver um titã lá dentro. Ou um titã veio que quebrar a casa. Tem que... Nós temos que... Verdade, é isso que eu acho que o titã varia muito de tamanho. Será que tem alguma... Alguma lâmina nesse baú? Não, não tem nada. Marminha, o que a gente vai fazer com uma lâmina? Nós nem temos o... Você defende? A gente não sabe nem se a gente consegue matar eles. Como ela vai conseguir pular no... Do... Do pescoço dele? Eu me lembro, eu ouvi o pessoal da tropa falando que só pode matar na nuca. É só na nuca. Mas se alguém, se algum deles agarrar a gente, a gente corta num deles. Não. Mas o que adianta? Ele vai aí se deitar e bota a gente na boca. Continua inútil. Isso é verdade. Vem, vamos continuar. O sangue tava começando a pressa de novo. Foi aqui que veio outro massacre. E é por aqui que nós temos que... Vem. Corre, 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 corre. Vamos rápido, rápido, rápido. A gente tem que chegar logo naquele navio. Sim. Nós tá quase chegando. Só que nós temos que dar uma volta bem maior. É logo aqui. Tá com fome? Não, nem consigo pensar em fome, irmão. Você tá pensando em comer? Eu tô pensando em sobreviver. Ó, nós tá chegando. Ó, chegamos, chegamos. Chegamos aqui. É aqui. Ali. Onde tá a balsa? Eu não acredito nisso. Aqui. O membro, o membro da... Sim. Da polícia, da polícia. Das tropas de cenário. Você tá muito estranho. Vamos entrar porque é só crianças e idosos que podem entrar. Meu Deus, esse cara tá todo machucado. Tá todo ferrado. O que aconteceu aqui? Só isso que conseguiram salvar por enquanto? Nossa, isso aqui perdeu o braço, perna. Sim. Meu Deus. Isso aqui tá terrível. É. O que aconteceu aqui? Ó, tem um garotinho aqui. Ah, mas tem mais um... Tem uma menina aqui. Ah, tem um outro barco lá que tá lotado. Tem mais um barco. Ah, ainda bem. Lá, lá, aqui na minha frente aqui. Tá vendo? A gente tinha salvado só isso. Tá vendo o barco ali, ó? Tá, tô vendo, tô vendo. Tem um monte de gente. Só nós esperar agora pra ver. Eu já tô ficando com saudade da mãe. Eu também. Não conseguimos salvar ela. Porque nós é fraco. Se nós fossemos fortes, nós ia ter conseguido salvar. Eu não acredito que eu perdi a minha segunda família. Foi erro meu. Eu que devia. Eu que era o homem da família e eu não tive a capacidade. Não. Eu tenho que te proteger. Foi a última coisa que eu me perdi. Uma coisa não leva a outra. Eu me lembro quando eu... Fica quieto, me caça. Você não entende. Sim, eu entendo. Não, eu entendi nada. Esqueceu? Esqueceu de quando a gente era criança? É. De quando você me salvou? É. Você não entende. Tô seu mesmo com o meu pai e agora aconteceu com a mãe. Agora a gente vai virar exilado? Não, exilado não. Mas vamos ficar abandonado? Não, né, irmão? Você ainda tem o seu avô. É. Porque ele deve estar lá no outro barco, falando nisso. Ele deve estar lá no outro. E se ele não sobreviveu? É claro que ele sobreviveu. Acho que ele sobreviveu. Se ele ficava mais nessa parte aqui, onde não foi atacada. Foi mais lá perto do reino, que é onde é o portão da entrada. Onde é o... Aquele titã colossal. Quebrou tudo lá. Mas você não viu o massacre que teve ali? Não, mas o seu avô tá bem. O seu avô não era um antigo soldado que tu iria saber? É, e fora que... É, mas ele é velho. Não, mas fora que você... Mas ele ia saber o que fazer. Não, e fora que vocês moram perto aqui do rio, onde tinha a embarcação. Então as chances são mínimas de ter acontecido alguma coisa. Ele deve estar lá na outra embarcação. Sim, com certeza. Com certeza mesmo. Agora a gente tem que esperar o barco sair. E... A gente só vai saber quando a gente chegar na muralha do Alza. É. E lá acho que vai começar a nossa nova vida. Eu juro que assim que chegar lá, eu vou... Ah, ainda não vou ter idade pra não se inscrever, né? Mas falta pouco. Eu sei que a inscrição vai abrir daqui... Duas semanas. Não seria bom a gente já começar uma espécie de treinamento? É óbvio. Treinar por quê? Porque... Se é daqui duas semanas. Pra quem esperou anos, duas semanas não é nada. É, isso é verdade. A gente vai passar quatro anos treinando. Você esperou anos... É cinco anos ou quatro anos? A gente esperou anos, só que ao lado dos nossos responsáveis. É cinco ou quatro anos? Quem cuidava da gente. Ah, apesar que eu não dava saber quantos anos vai ser. Porque se nós estivéssemos treinando hoje... Provavelmente nós estaríamos lá na batalha agora. É, isso é verdade. Mas eu estou falando que a gente vai demorar uns cinco anos... Para entrar para as tropas de exploração. Ah, é verdade. É a tropa de exploração mais demorada. Ah, eu vou conseguir... Vou ser o aluno mais rápido de todos. Eu vou passar tudo. Eu vou ser tão bom, tão bom, tão bom... Que eles não vão querer esperar eu ficar quatro anos. Porque eu vou vingar minha mãe. Puxa o que custa. Que saco. Como é que a gente explica para ele e ele? O que vocês estão custejando aí? Não tenho o que dizer. A gente está perdido. É. Simplesmente perdido. Não. Bom, Eren, o que você escolher eu vou seguir. Eu vou me vingar de todos os titãs. Custe o que custa. A gente vai morar em um. Eu vou te ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.